Olá pessoal, Revista Horst aqui direto da sala de imprensa do Complexo de Eudora aqui na Rio 2016. Vamos fazer um resumo do que aconteceu até agora. Hoje é o sexto dia de jogos, quinta-feira, mas as provas mesmo começaram no sábado com a modalidade de CCR. Terminaram na terça-feira com o alemão Michael Young ganhando a medalha de ouro. Michael já tinha ganhado o ouro em Londres, repetiu a façanha aqui, seguido pelo francês Astier Nicolas, que ficou com a medalha de prata, e o americano Philippe Douton, que ficou com o bronze. Por equipe, a França levou a melhor, com uma equipe jovem, levou a medalha de ouro. A Alemanha do Michael ficou com a prata e a Austrália ficou com o bronze. Entre os brasileiros, o melhor classificado foi o Carlos Pau, que ficou em décimo segundo, e a equipe brasileira ficou em sétimo lugar. Não é o melhor resultado ainda em Olimpíada. Em 2000, a equipe brasileira tinha ficado em sexto, mas é uma boa colocação. A equipe brasileira entrou com muita ousadia na pista, arriscou e não conseguiu fazer o que queria fazer, mas conseguiu o sétimo lugar e também mostra que a modalidade do CCR vem evoluindo no Brasil e abre expectativa para os próximos jogos aí. Hoje, quinta-feira, tivemos o segundo dia da prova de adestramento por equipe. A inglesa Charlotte do Jardim está em primeiro lugar com 85,071. É uma pontuação fantástica para o adestramento. Está liderando a prova. Amanhã teremos o Grand Prix final das equipes. Já vamos saber quem será a equipe vencedora do adestramento. O Brasil encerrou sua participação hoje com os cavaleiros. O João Vitor foi o melhor entre eles, montou hoje à tarde, fez 68,071. É a melhor pontuação de um conjunto em participações de Jogos Olímpicos. Ontem a Giovana também tinha feito uma boa pontuação com 67,7. É a segunda melhor pontuação. Então, os dois melhores cavaleiros brasileiros, o João Vitor e a Giovana, fizeram uma ótima apresentação. E a Luísa também montou hoje de manhã. Fez 68,916. Desculpe, 914. E o irmão dela, que tinha montado ontem de manhã, fez 65,714. Enfim, o Brasil acabou em décimo lugar. Só à frente do Japão. São 11 equipes que participaram. Então, é uma equipe jovem. A Giovana tem 18 anos. A Luísa, que é a mais velha, tem 24. Então, é uma média de idade bem baixa. E mostra aí que o Brasil também tem muito que evoluir ainda na parte do adestramento. Amanhã teremos a final da parte de equipes. E estaremos dando esses boletins no site da Rossi, como a gente vem fazendo desde sábado. Dando diariamente várias notícias por dia, com todas as informações, pontuações, informações de bastidores, para o pessoal acompanhar tudo o que está acontecendo aqui na parte equestre. Fique ligado, então, a Revista Horse, o Mundo do Cavalo nas bancas e agora também no seu vídeo.